Ninguém Me Mostrou Tão Certa e Penosa Agonia Às Vezes Parece Passar Eu Sinto Sorriso Alegria Às Vezes Me Faz Delirar Parece Só Melancolia E Não Vai Mais Me Dizer A Vida É Assim Mesmo Não Vou Aprender E Não Sei Mais Se Sou Eu Ou Todo Mundo Finge Ser O Que Não Quer É... É... Os Anos Escorrem Das Mãos Parecem Perder O Sentido O Que Estamos Fazendo Então Correndo Atrás Do Impossível Existe Esperança Não Sei Tem Gente Que Não Tem Ouvido A Dor E O Pesado Sofrer Mas O Tempo Não É Meu Amigo E Não Vai Mais Me Dizer A Vida É Assim Mesmo Não Vou Aprender E Não Sei Mais Se Sou Eu Ou Todo Mundo Finge Ser O Que Não Quer E Não Estou Perder E Não É Me, feels like I'm falling down every time I think E não vai mais me dizer A vida é assim mesmo, o jeito é aprender Obrigado